A pesquisa da rede Nossa São Paulo mostra que tem crescido a percepção da população em relação ao racismo em São Paulo. O documento também aponta aumento entre os que acham que existe diferença de tratamento em ambientes comerciais para brancos e negros e os que acreditam que as punições para injúria racial e para atos de policiais contra negros deveriam ser severas. Veja na reportagem de Jomiag. Quase metade dos moradores do município de São Paulo acha que a discriminação racial aumentou nos últimos 10 anos. Outros 34% acham que está igual. E para 54%, os protestos no mundo denunciando a violência policial contra os negros provocaram maior conscientização sobre o racismo. Essas foram algumas das constatações de uma pesquisa feita pelo Ibope para a Rede Nossa São Paulo. Segundo o Movimento Negro, esse é o resultado de décadas de luta contra o racismo na sociedade. A gente tem uma grande responsabilidade, um grande trunfo mérito nessa mudança de mentalidade, mas tem muito mais agora necessidade e aí vem o compartilhamento responsável de toda a sociedade para mudar essa mentalidade e formar melhor a gente de segurança, porque a segurança pública é necessária. Só que nós não temos segurança pública, nós temos uma segurança patrimonial racista. De acordo com Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, a pesquisa mostrou que a população está deixando de achar que o racismo é normal. As pessoas estão deixando de normalizar comportamentos que muitas vezes eram aceitos, ou não só aceitos, mas as pessoas colocavam a cabeça para baixo, ou realmente as pessoas estão vendo esses detalhes. Então, não só injúrias, mas também desafios que as pessoas negras e pardas têm para entrar num shopping ou para ser sentido em diferentes espaços. A pesquisa também revela que a população percebe o aumento de tratamento diferenciado para brancos e negros em shoppings, espaços públicos, escolas e faculdades, no trabalho e nos transportes. E são os mais pobres, as mulheres e os próprios negros, os que mais notam o racismo. São essas pessoas que sentem diretamente na pele as consequências do racismo, da violência policial, da perseguição dentro dos shoppings, da dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. São essas pessoas que sentem na pele, no seu cotidiano, nas periferias, no seu deslocamento para o centro. Somos nós, negras e negros periféricos, que sentimos de fato na pele o racismo. Então, é natural que a nossa percepção sobre o racismo seja mais aflorada e ela seja mais contundente. Quatro em cada cinco entrevistados consideram que declarações preconceituosas feitas por políticos estimulam o racismo na cidade. E para acabar com esse racismo, é preciso educação e punição para quem pratica esse crime. Os brancos, eles faltam vários temas, mas aparece também forte o tema de trazer para a escola. Então, esse tema de fortalecer a conscientização. E já para os negros e farvos, aparece mais fortemente a punição. Então, a punição a policiais, a punição a injúria racial, porque é isso, né? Eles sentem que muitas vezes as punições são brandas, esses crimes estão acontecendo e não está tendo uma repercussão sobre isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.